Então, muito bem, vamos dar início à primeira sessão, à sessão da manhã, e os nossos olhados da manhã. Muito obrigado, Ana Leonor, que sabe muito bem essa menção ao Sartre, que não é um filósofo do ambiente, mas é um filósofo da condição humana, e precisamente, se olhar, é de condição humana que estamos a falar, e de condição, com essa condição também se transforma e se transmuta, e hoje em dia é uma condição fundamentalmente ecológica, portanto, fácil de sentir. E o que é que temos para amanhã? Temos duas conferências, temos a conferência de Diliados Humanos e Martins, e temos a conferência de Ana Leonor Santos. Eu vou apresentar à vez cada um, começo por complementar o Diliados Humanos, o professor Viriados Humanos e Martins, vou fazer uma apresentação breve, porque era impossível fazer uma apresentação longa e, mesmo assim, não se há tão breve quanto isso, para ele fazer o mínimo de justiça, o professor Viriados Humanos e Martins, justamente ali, a estas duas dimensões que a Ana Leonor acabou de mencionar, do aspecto teórico e do aspecto prático, do aspecto de ser consequente depois com uma reflexão filosófica, ou da própria natureza, traduzindo-a depois em compromissos e comprometimentos práticos de ação. O professor Viriados Humanos e Martins é professor catedrático na Faculdade de Letras, vamos a Lisboa, há muito tempo, mas deste estudante tem uma intensa atividade no movimento associativo ligado à atividade do ambiente. de ser humano, eu ouvi falar do professor Viriados, antes de ser aluno, Zahiel era uma figura bastante reconhecida no espaço público pela sua atuação em nome da Quercus, de que foi presidente dos anos, enfim, nos anos 90, entre o período de 1935, a presidente da Quercus, coordenou, e foi um estudador, salvo erro, o mestrado de filosofia da natureza e do ambiente na Faculdade de Letras, que eu tive a sorte de frequentar enquanto estudante ainda de mestrado, representou as associações de defesa do ambiente no Conselho Económico Social, e nesse quadro foi relator de vários parceiros, e eu estou a chamar atenção para estes aspectos, que são aspectos extra-académicos, os parceiros Plano Desenvolvimento Regional, o Livre Verde, onde eu lutei a saúde pública social, o Plano Nacional de Política do Ambiente, também representou as organizações não-governamentais na área do ambiente na Comissão Nacional do Unesco, enfim, autor de uma vastíssima obra, agora mais do aspecto teórico, enquanto pensador. Nós conhecemos muito bem a dimensão europeísta do trabalho do Sr. Guilhardo, eu até se não vou fazer a dimensão porque não é aquela que hoje convocamos para este colóquio, e permite-me assim reduzir o número de publicações que eu gostaria de mencionar, pois ainda são muitas aquelas que ele dedicou à acção estritamente, ou estrita, mas que é bastante larga, do ambiente e tudo aquilo que, no fundo, orbita em torno dessa problemática. E, designadamente, o Regressar à Terra, Consciência Ecológica e Política de Ambiente, de 1994, Histórico, Ambiente e Futuro, em caso português, o Futuro Frásio, Os Desafios da Crise Global do Ambiente, Estes são obras dos anos 90, Ecologia e Ideologia, a Igualdoria, O Desafio da Água do Sérgio 21, Entre o Conflito e a Cooperação, Environment at the Crossroads, Aiding for a Sustainable Future, o título mais recente dos anos 90, enfim, sem ter nenhuma intenção de escutar a sua produção, esta já é uma seleção muito ilustrativa do impacto do trabalho, seja enquanto pensador, seja enquanto ativista, seja enquanto representante também em instituições na causa ambiental por parte de de Vidiados Humanos. E escreve regularmente, graças a Deus, bastante importante, até pela importância que é nós, seguimos a Academia e, também, chegados aos públicos gerais, escreve regularmente no Diário de Notícias e no Jornal de Leitas. Bom, feita esta apresentação, eu cumprimento mais uma vez o professor Viriado, que não estou a ver, e dá-lhe a palavra, ele traz-nos uma conferência, uma palestra, com o título A Loba de Aldo Leopold e o Primado da Ética da Terra. O professor Viriado está aí, está a me ouvir. Ok, então, muito bom dia a todos, é um grande prazer estar nesta iniciativa da UBI e de todos aqueles que a promoveram. Uma palavra especial para as pessoas mais envolvidas na organização, para o André Barata, os meus colegas André Barata, Catarina Moura, Ana Leonor e para todos aqueles que nos cheguem online, estou aqui a ver caras de conhecidas, de amigos, estou a ver ali o José Manuel Santos, que está ali no seu reduto, a acompanhar este processo. Eu tenho, de facto, o imenso prazer em poder participar nesta iniciativa. Dizer-vos que aquilo que preparei vai inteiramente no espírito do que já foi referido na apresentação, pela Ana Leonor, pelo André Barata, que é justamente o de termos a consciência de que, perante a crise global do ambiente e do clima, enfim, que está relacionado, como é evidente, todos nós, aqueles que estudam outras formas de habitar a Terra, outras formas de pensar a relação com o mundo e connosco próprio também, constituímos uma minoria, uma minoria que, de certa forma, está e tem que ter a consciência, sobretudo quem milite nestas causas há algum tempo, tem que ter a consciência de que estamos realmente a lutar contra forças inerciais poderosíssimas, poderosíssimas, e o nosso debate é sempre um debate importante e deverá ser sempre um debate estratégico, quer dizer, nunca deveremos cair na armadilha de tornarmos a nossa eficácia no mundo, que é uma eficácia reduzida, ainda menor, pela incapacidade, digamos assim, de não deixarmos os aspectos de abertura e divergência teórica no sítio onde eles devem estar, que é no sítio do debate fraterno e da pesquisa científica e, no fundo, do trabalho da profissão intelectual. Porque no terreno prático só temos que estar unidos numa causa comum, que é uma causa, entre outras coisas, também da sobrevivência da nossa civilização humana, do projeto humano, e, digamos, esse projeto humano só poderá sobreviver se for integrador, se for capaz de reconhecer a brutalidade, a rudeza, do modo como, pelo menos desde o período moderno, dos últimos 500 anos, nós nos apoderámos deste planeta de uma forma grosseira, ignorante, e que nos está a conduzir para uma situação verdadeiramente tanatológica, não é? Portanto, uma situação em que, efetivamente, acabaremos por ser vítimas da nossa iúbris, não é? Que é uma boa categoria da cultura fáustica, iúbris, a desmesura, não é? Eu preparei uma intervenção, porque tenho a consciência do tempo que tenho e tenho um relógio aqui que é muito cartesiano, muito segmentado, não permite interpretações subjetivas do tempo. Eu vou partilhar convosco a minha apresentação, peço autorização, não sei se já posso, já posso, fantástico, já tinha autorização. Por isto, no princípio... Ok. Ora, antes de ir à estrutura, aos três capítulos da minha intervenção, eu gostava de partilhar convosco a presença desta loba, não é? De Aldo Lopold, e a importância que tem esta experiência da relação, neste caso, com uma outra espécie, com os lobos, uma espécie icónica da cultura humana, não é? Portanto, se há uma espécie relativamente à qual o nosso imaginário se mede, umas vezes num processo de imitação, outras vezes num processo de desafio e de oposição, são, de facto, os lobos. E eu ponho-vos aqui um bocadinho do texto, mas eu vou aproveitar para ler, na excelente tradução portuguesa desta obra, a Sante Cauti Almanac, do Aldo Lopold, a tradução portuguesa dos Jacaros Costa Marcos. Vou ler-vos um bocadinho mais do que aquilo que está no slide, porque me parece que é uma maneira extraordinária de começarmos, não só esta minha intervenção, mas talvez este colóquio, não é? atrevo-me a ter essa pretensão. Diz então o Aldo Lopoldo, Estamos a falar de uma história passada no início do século XX. O Aldo Lopoldo era um engenheiro florestal, ele trabalhou toda a sua vida nas florestas federais, protegidas, portanto era um gestor, digamos assim, de ordenamento do território, ordenamento da paisagem, controle da fauna, que é uma atividade que também está associada a estas questões. Um homem que partilhava completamente os valores do seu tempo, os valores dominantes, e nesta história, nesta pequena anedota pessoal, nesta pequena, neste trecho biográfico, vemos um momento que eu chamo da sua estrada de Damasco, ou seja, foi o momento em que ele percebeu que vivia numa bolha completa, isso foi o momento de Matrix, não é? Ele percebeu que o mundo em que ele vivia era um mundo completamente falso e perigoso. Mas eu vou continuar a contar a história do Lopoldo. Vimos, continua ele, Vimos o que julgámos ser uma corça, passando a vau, a torrente, com o peito inundado de água espumante. Quando trepou, margem acima, em direção a nós, e abanou a cauda, compreendemos o nosso erro. Era um lobo. Meia dúzia de outros lobos, evidentemente cachorros, já crescidos, saltaram dos salgueiros e todos se juntaram num amontoado a dar as boas-vindas de caudas a agitar e com pancadinhas amigáveis. O que era literalmente uma pilha de lobos, contorcia-se e espolinhava-se no centro de uma grande laje aberta no supé da parede rochosa. Nesses tempos, nunca tínhamos ouvido dizer que se pudesse desperdiçar uma oportunidade de matar um lobo. Num segundo, começámos a atirar chumbo sobre a pilha, mas com mais excitação que exatidão. Fazer pontaria de cima para baixo de uma abrupta vertente confunde sempre o atirador. Quando esvaziámos as espingardas, a velha loba tinha sido abatida e um dos cachorros arrastava uma perna pelas rochas escorregadias, impossíveis de transpor. Chegámos junto da velha loba a tempo. É aqui que começa a citação cujo texto original está aqui. Chegámos junto da velha loba a tempo de observar um altivo fogo verde a morrer nos seus olhos. Compreendi nesse momento, e nunca mais deixei de o saber, que havia algo de novo para mim naqueles olhos. Algo que apenas ela, a loba e a montanha, conheciam. Nesse tempo eu era jovem e cheio de prontidão no gatilho. Pensava que menos lobos significavam mais veados, que o desaparecimento total dos lobos seria o paraíso dos caçadores. Mas depois de ter visto aquele fogo verde a extinguir-se, senti que nem o lobo nem a montanha concordavam com essa maneira de ver. Temos aqui então uma apresentação literária e ao mesmo tempo biográfica, nascida de uma experiência de vida do nascimento da ética ambiental. Eu vou, no percurso convosco, percorrer três momentos. Um primeiro que é começar por onde é que estamos, não é? Depois situar a questão do debate ético no quadro daquilo que eu chamo aqui a distopia tecnológica da modernidade. E, finalmente, falar-vos um pouco da ética da terra e da sua relação, da forma como ela ajuda a ler a crise ambiental, a nossa crise, a crise maior do nosso tempo, a crise decisiva do nosso tempo. E depois, no fundo, como é que também aqui a ética animal tem, evidentemente, o seu lugar e o seu direito de cidade. Bom, falar de 2021 é, evidentemente, falar da pandemia, mas falar da pandemia é também falar da crise ambiental. Nós esquecemos, efetivamente, que o coronavírus é um vírus zoonótico, não é o único vírus zoonótico, há muitos outros vírus que não são coronavírus e que são zoonóticos, ou seja, são vírus que saltam de uma espécie para outra e esse processo de salto, digamos assim, entre espécies é também o resultado, há uma investigação nos últimos 40 anos sobre isso que o prova de forma esmagadora, digamos, não há uma relação causal direta, mas há uma probabilidade estatística de qualquer fenómeno, surto de doenças de origem zoonótica, tenha relação com a destruição dos habitats, tenha relação com a produção de carne para alimentação humana de modo industrial. isto é, como eu digo aqui, a intrusão, a intrusão brutal e destruidora da nossa espécie sobre a biodiversidade e uma dieta excessivamente carnívora estão a causar um efeito de boomerang. Por isso, 75% das novas doenças têm origem numa transmissão zoonótica. Atenção que isto é o resultado de investigação muito recente, é claro que existe sempre a voz das pessoas que já sabem tudo e que dizem que, bom, pandemias sempre houve, não é? E sempre haverá. A situação é um pouco mais delicada, porque efetivamente o que nós temos hoje é um processo de destruição da biodiversidade que não tem nenhum paralelo na história da humanidade. Nós estamos neste momento a viver uma destruição da diversidade biológica que tem apenas paralelo na história da Terra, na história não da nossa espécie, mas do planeta. Uma história que se mede em centenas de milhões de anos e não em milhares de anos. A sexta extinção é isso que está, de facto, a acontecer neste momento. E a forma como nós estamos a afetar a biodiversidade não é apenas, e já seria muito, retirando, destruindo os habitados e, ao mesmo tempo, destruindo as fronteiras, uma expressão que era usada pela Hannah Arendt, não é? Estamos a destruir as fronteiras que nos protegem da própria natureza, não é? Estamos a destruir as barreiras que nos protegem também daquilo que a natureza tem que pode ser prejudicial para o nosso interesse, para a nossa possibilidade de sobrevivência, mas estamos também, no fundo, a provocar, nomeadamente através de uma outra dimensão da crise ambiental, que são as alterações climáticas, estamos a provocar fenómenos como estes que são identificados pelo David Wallace-Wells no seu fantástico livro sobre a Terra Inhabitável, do ano de 2019, em que ele cita um acontecimento de quase extinção de uma espécie, a saiga, uma espécie de antílopa-não, que em poucas semanas, durante o mês de maio de 2015, dois terços desses antílopes apareceram mortos. Os saigas, estou agora a ler o trecho, morreram devido a uma bactéria que vive na sua fauna microbiana interna, a pastorela multocida. Esse micróbio vive normalmente alojado nas amígdalas dos saigas, contudo, em virtude do aumento da temperatura e da umidade, passou para a corrente sanguínea, destruindo órgãos vitais como o fígado, rins e baços. Portanto, isto é outra coisa que está a acontecer também. O impacto das alterações climáticas sobre a biodiversidade está a produzir, de facto, coisas que apenas estamos a conhecer os primeiros resultados. Este é um deles, como é evidente. Importa também não esquecer que nós também somos um ecossistema para muitos milhares de milhões de células alienígenas, estranhas ao nosso corpo, que vivem no nosso corpo pacificamente. Nós somos, digamos assim, os anfitriões de uma quantidade gigantesca de células que não têm a nossa ADN e o que aconteceu com os saigas pode acontecer connosco. Ainda outra coisa que também está a acontecer, ainda há pouco tempo uma aluna minha me contou que fez parte de uma equipa que em 2017 uma equipa de paleontólogos interdisciplinar que desenterrou do permafrost siberiano micro-organismos que estavam congelados há 30 mil anos e que estão perfeitamente ativos, ou seja, neste momento temos novas bactérias e novos vírus que estão ativos e animais pluriculares que efetivamente podem acordar ao fim de 30 mil anos, 40 mil anos de hibernação. Portanto, digamos que estamos a viver num cenário extremamente onde os riscos são gigantescos. As alterações climáticas, elas próprias, temos aqui uma imagem de uma publicação coordenada por uma equipa de peritos em alterações climáticas, liderados pelo professor australiano Will Stephan, que é uma autoridade mundial nestes domínios, e temos aqui um planifério dos riscos. O que temos aqui é, cá em cima, temos as probabilidades, ou melhor, temos os cenários até 2100 de aumento médio da temperatura, temos um primeiro cenário de 1 a 3 graus de aumento médio, de 3 a 5, ou de 5 em diante, e depois temos aqui, cromaticamente, a correspondência com um processo de instabilização que neste momento apenas podemos imaginar. Temos aqui a possibilidade de um efeito cascata que vai afetar praticamente todo o planeta em sub-ecossistemas específicos que vão desde a floresta boreal ao permafrost, à floresta úmida ou de chuva da Amazónia, às correntes oceânicas, ao fenómeno do El Nino, etc. Evidentemente também há a criosfera toda, portanto, quer na Grunlândia, quer na Antártida. Quer dizer, tudo isso pode ser abruptamente alterado, como já está a ser abruptamente alterado nas próximas décadas. Será ainda da experiência da vida de muitos dos que estão aqui neste momento nesta sala e a seguir na internet esta conferência. E eu julgo que o contributo da filosofia para perceber o que é que acontece não pode ficar, digamos, pela leitura das primeiras páginas dos jornais. Nós temos que recuar e temos que perceber o que é que está em causa. E o que está em causa é o constante ignorar daquilo a que poderemos designar o ponto cego da modernidade. E eu permito-me citar aqui um artigo recente. O que esta pandemia ajudou a tornar visível foi aquilo que eu designo como o ponto cego da modernidade. O que define a modernidade é a centralidade da tecnociência, um conceito que não é só científico e tecnológico, muito mais do que isso, a tecnociência envolve uma autointerpretação da história e da antropologia filosófica, isto é, do próprio destino da condição humana. O sonho da modernidade, mais do que de conhecimento, foi de poderio, controlo e previsibilidade. Eu acho que podemos mudar o tempo do verbo. É, é, enfim, eu penso que a modernidade vai durar enquanto as tarefas e os problemas que ela colocou estiverem válidos. Ora, neste momento nós vivemos em plena crise das consequências da modernidade. A pós-modernidade é uma bolha teórica, não é? A realidade prática é, estamos a viver o momento em que a modernidade passou da utopia para a distopia. Portanto, nós vivemos em tempos intensamente modernos. É uma fantasia falar na pós-modernidade. Só alguém que vive numa biblioteca fechada do mundo real é que pensa que vivemos em tempos pós-modernos. O que continua? O sonho transformou-se num pesadelo distópico e triturador de que estamos a viver os primeiros sinais de desmoronamento com o regresso à tragédia, à incerteza, aos golpes do indeterminismo e às crenças substituíveis do destino. Portanto, no fundo, porquê é que precisamos de viver em conjunto? Porque o que nos está a acontecer é justamente o resultado de séculos em que nos colocamos numa posição de isolamento magistático e domineador perante o resto do mundo, perante o resto dos outros. E aqui sigo o caminho também do Aldo Lopold. Os outros não são apenas os nossos irmãos mamíferos ou do mundo animal, são também as montanhas, são também os rios. No fundo, todas as criaturas que existem no mundo. E sobretudo neste mundo próximo que é a nossa casa, que é o planeta Terra. No fundo, nós subestimamos a crise existencial do ambiente e clima e subestimamos a nossa capacidade de resposta tecnológica. Hoje em dia, a principal fonte do obscurantismo vem justamente da religião do technological fixe. Hoje em dia, a grande superstição é a superstição tecnológica. São pessoas como o Elon Musk, temos uma versão mais soft do Elon Musk, mas que continua na mesma linha, que é o Bill Gates, que é exatamente na mesma linha, que é a ideia podemos continuar a ter o mesmo estilo de vida. Vamos encontrar uma app que um dia resolve o assunto. Uma ou duas apps. Ainda por cima, se for eu a fazer essas apps, melhor ainda, não é? Que é o projeto do Elon Musk. E temos aqui, no fundo, todo um conjunto de fantasias, não é? Fantasias. e eu penso que encontrei, enfim, pensando sempre muito nestas questões, uma analogia que me parece muito boa, não é? Que é a analogia entre 2021 e 1945, o que eu chamo o paradoxo tecnológico de 1945. E eu vou explicar o que é que é esse paradoxo. Quem conhece um bocadinho da história do século XX e da história da Europa e da história militar, certamente que já se confrontou com isto. Porque é que, tendo sido as armas da Segunda Guerra Mundial, as melhores armas foram todas, todas, alemãs, exceto o ano a bomba atómica, que só não foi alemã porque o regime nazi expulsou toda a sua elite judaica científica. Porquê que a Alemanha perdeu a guerra? A minha interpretação é esta, as melhores armas desenvolvidas entre 1939 e 1945 com exceção da bomba atómica foram produzidas pela Alemanha, os melhores submarinos, os melhores carros de combate como o Tiger e o Panther, os primeiros aviões a jato, Heinkel, HE-178, os primeiros equipamentos de visão noturna, os primeiros mísseis de cruzeiro V1, os primeiros mísseis balísticos. Isto é incrível, não é? As V2 eram mísseis balísticos. Contudo e apesar das suas pioneiras armas secretas, a Alemanha perdeu a guerra. Os erros políticos e estratégicos na condução da guerra, multiplicando as frentes, subestimando os inimigos e subestimando as forças próprias, esmagaram os ganhos da superioridade tecnológica e do talento militar, esgotaram o espaço de manobra que é uma condição indispensável para a vitória. Ou seja, a Alemanha tinha tecnologia, mas desbaratou com os erros políticos daquela elite de analfabetos que dirigia a Alemanha, desperdiçou um fator fundamental que é o espaço. Nós hoje estamos a travar uma guerra contra a nossa própria Ubris e estamos a desperdiçar o único recurso que não é estendível, que é o tempo. Nós estamos a esmagar o tempo e estamos, portanto, no caminho também de uma colossal derrota se não mudarmos de caminho. no fundo eu vou tentar acelerar um bocadinho mais para, enfim, por razões óbvias, não é? Trocando um bocadinho, abreviando um bocadinho o que eu tenho aqui nos salários, a tese central é esta, é que a condição humana é uma condição utópica, não é? Portanto, eu concordo muito com o Ernst Bloch, que no fundo a condição humana é uma consciência antecipativa. Nós temos uma consciência antecipativa, mas nem todas as utopias são iguais. E o que aconteceu na modernidade foi que nós trocámos uma utopia que era essencialmente uma utopia baseada na autotransformação ética e pedagógica, ou seja, nós agarrámos na herança grega e na herança romana que também era uma herança de disciplina, de ordem e passámos da utopia de uma transformação ética, pedagógica e política e jurídica da forma como nos relacionamos com o mundo e com os próprios para uma utopia tecnológica, ou seja, para a via verde, a via verde, a via fácil, não é? Que é não vamos estar agora preocupados numa mutação que aliás é difícil de realizar nós próprios, mas vamos atuar onde é possível que é na revolução das relações entre a cultura humana e a natureza. E isso foi a tecnologia, essa é que foi a mutação radical. Por isso é que nós hoje nos surpreendemos, por exemplo, eu ontem fui, voltei ao cinema ao fim de mais de um ano e fui ver um filme fantástico O Nomadland que aconselho a todos que vejam um filme extraordinário mas no intervalo mostraram mostraram aquele anúncio que fazem dos filmes que vêm aí. Os filmes que ouvi da produção norte-americana são filmes para adultos com a idade mental de crianças, não é? Ou seja, a nossa a mentalidade dominante neste momento é uma mentalidade de uma infantilidade industrial e programada, não é? Assim como a indústria produz automóveis que vão desaparecer ao fim de 5 ou 6 anos obsolescência programada, nós hoje temos um sistema mediático cultural que produz idiotas programados, não é? Portanto, eu senti-me a ser tratado como um idiota pelos dois filmes cujo argumento ali vi. E isto acontece por isto mesmo, ou seja, faz parte desta estratégia do technological fixe, da utopia tecnológica transformar o auditório universal que todos nós somos numa multidão passiva que aceita tudo aquilo que recebe desde que tem o level de ciência e tecnologia como sendo válido. a quantidade por exemplo, como é que é possível que nós aceitemos pacificamente que o Elon Musk por exemplo prometa uma colónia humana em Marte daqui a 20 ou 30 anos? Quer dizer, isto era uma coisa que se não vivêssemos num universo ou numa sociedade onde há um grupo de idiotas industriais e há um outro grupo de indivíduos que não são idiotas mas que estão pagos pelos que fazem os idiotas isto seria denunciado ou seja, é totalmente impossível termos uma colónia humana em Marte daqui a 20 anos é totalmente impossível totalmente impossível e há muita gente que sabe isto quer dizer, a última missão tripulada à Lua foi em 72 portanto como é que é possível lançar no espaço público mentiras ilusões não é? Isto faz parte desta distopia tecnológica em que estamos mergulhados mas atenção isto foi preparado ao longo de séculos ao longo de séculos o jovem Augusto Conte com 24 anos de idade percebeu imediatamente o que estava a acontecer quando ele diz que bom a revolução industrial vai dividir a história da humanidade em duas até agora nós tivemos a finalidade militar e agora vamos ter a idade da produção que é a do bu industrial passámos da ação violenta do homem sobre o homem para a ação violenta do homem sobre a natureza para em seu benefício e também as vozes mais críticas neste domínio são também vozes que efetivamente perceberam perceberam que o caminho da ética o caminho da ética entendido como a capacidade de renúncia a nós próprios usando uma expressão muito bonita do Nietzsche o fragmento o primeiro fragmento do Nietzsche de 1881 onde há uma uma reflexão muito interessante sobre a morte de Deus e depois a relação com o niilismo ele diz mesmo se nós não fizermos da morte de Deus uma permanente renúncia a nós próprios iremos lamentar a sua perda isto é quase Ipsis Verde o texto do Nietzsche e realmente nós vemos por exemplo neste texto do Lino White Jr um texto extremamente interessante e pioneiro sobre a relação entre crise ecológica e cristianismo ele diz o seguinte falando de São Francisco da CIS ele diz eu duvido que uma catástrofe ecológica possa ser evitada aplicando simplesmente mais tecnologia e mais ciência aos nossos problemas a chave para a compreensão de Francisco é a sua crença na virtude da humildade não simplesmente para o indivíduo mas para o humano como espécie Francisco tentou destronar o homem da sua situação de monarca perante a criação instituindo uma democracia de todas as criaturas de Deus com ele a formiga não é apenas o contrário da preguiça e a chama um símbolo da tendência da alma para sumir a Deus para eles são a irmã formiga e o irmão fogo exaltando Deus à sua maneira tal como faz o irmão humano este é um texto que me parece teologicamente rigoroso além do mais além de filosóficamente interessante de 67 no fundo uma das forças que existe no Francisco de Assis é o de ele ter recordado numa fase já bastante avançada da propriedade média que a ontologia cristã rigorosamente é uma ontologia binária em que temos de um lado o plano do criador e do outro lado o plano da criação hoje em dia nós temos uma ontologia trinitária no fundo nós colocamos no meio como se de certa forma fôssemos os lugares tenentes do Deus cristão o que teologicamente penso que é mesmo teologicamente é muito é muito duvidoso que seja rigoroso mas mesmo fora de uma tradição teológica e nomeadamente cristã nós temos vozes que sempre nos incitaram a sair deste modelo do isolamento mas estático da dominância da dominância antropocêntrica por exemplo Condorcet um texto muito além do mais um texto belo inspirado como sempre o marquês de Condorcet em plena revolução francesa ele escreveu a pedido evidentemente do governo e da convenção que ele era parte do parlamento francês revolucionário ele escreveu a primeira lei de ensino público do mundo a primeira lei da instrução pública e nessa instrução pública ele chamava a atenção para a necessidade de educar para a compaixão com os animais e dizia ele a compaixão para com os animais tem o mesmo princípio que a piedade para com os homens ambos nascem dessa dor impensada e quase orgânica produzir em nós pela visão ou pela memória dos sofrimentos de outro ser sensível portanto temos aqui não é preciso esperar pelo Peter Singer não é nem esperar pelo Stuart Mill para termos aqui a presença desta dor do outro e continua ele se se acostuma o educando em criança com indiferença ou mesmo com prazer a ver os animais sofrerem enfraquece-se e destrói-se nela na criança mesmo em relação aos homens o germe da sensibilidade natural o primeiro princípio ativo de toda a moralidade e toda a virtude e sem o qual ela é apenas um cálculo de juros uma combinação fria da razão isto é temos aqui claramente a dimensão do sentimento de uma proximidade uma espécie de intuição moral é isso mesmo um imperativo moral baseado na imediatez na compreensão não discursiva de que entre o sofrimento do animal e o nosso sofrimento existe um parentesco profundíssimo e misterioso também o Victor Hugo nesta obra que é um diário de viagem aos Alpes na entrada de 11 de agosto de 1943 ele no fundo chama a atenção para a própria evolução histórica do relacionamento da humanidade consigo própria com os animais mas chama a atenção para o facto de que eu vou ler as últimas três linhas mas é igualmente necessário civilizar as relações dos seres humanos com a natureza neste domínio está tudo por fazer eu acho que esta expressão é extremamente rigorosa ou seja o que está em causa de facto nomeadamente em todas as questões da relação com os animais o uso de animais nos laboratórios a forma como os animais usados para a alimentação são criados e são abatidos o que existe aqui de facto é uma falta de civilização civilização quer dizer quem visita os nossos matadores ou os nossos laboratórios certamente interroga-se se vivemos numa sociedade civilizada e se merecemos outra coisa a não ser o deserto e o abismo para onde estamos a ir portanto eu penso que também existe aqui na minha perspectiva a preocupação ética é uma preocupação que está muito relacionada não apenas com a comunidade em que queremos viver mas também com aquilo que encontramos todos os dias de manhã quando olhamos no espelho os homens olham os homens quer dizer os que têm barba não é que fazem barba como é o meu caso todos os dias olhamos olhamos prolongadamente o nosso rosto no espelho e realmente quer dizer a ética tem a ver com isso até a ética tem a ver com a forma como cada um de nós contribui ou não para a manutenção de uma situação de injustiça e de injustiça ignorada e desprezada vamos muito rapidamente eu vou ter que abreviar porque já estou a ultrapassar de facto o tempo razoável bom eu tinha aqui se tivéssemos mais tempo alguns salários para digamos explicitar alguns aspectos essenciais da ética da terra é um texto que eu penso que é imprescindível ser lido e ser comentado é um clássico o texto um texto clássico é o seguinte nós lemos o texto de um ano e voltamos a lê-lo dois anos depois e depois voltamos a lê-los quatro anos depois e continuamos a encontrar coisas novas portanto Walter Lopold é um clássico porque eu já li muitas vezes além de ética e encontro sempre coisas novas coisas surpreendentes portanto e realmente aquilo que eu acho notável no Lopold são várias coisas digamos assim primeiramente o reconhecimento de que há um grande vazio há um vazio ético extraordinário o vazio entre o poder que nós temos de afetar o planeta o mundo a nossa casa e a ausência total de autorreflexão crítica sobre isso isso é um vazio ético absolutamente extraordinário que ele compara de uma forma muito interessante ele compara com a Odisseia do Homero e com a cena em que o Ulisses quando chega de regresso a casa ele disfarçado como sabem ele não se limita a matar violentamente não é? matar com a espada não é? portanto os rivais da sua pseudoviúva como também mata as suas escravas que estavam digamos assim a fazer um bocadinho digamos o acompanhamento desses desses candidatos ao seu lugar e o Lopold chama a atenção para o leitor grego o tratar as escravas como se fossem mobília como se estivesse a partir mesas ou a partir pratos seria natural porquê? porque as escravas não faziam parte das preocupações nem de natureza jurídica nem de natureza ética não é? e no fundo o que nós fazemos hoje com a natureza é a mesma coisa que os gregos antigos pelo menos do período distante não é? das guerras de Troia faziam com os seus escravos não é? tratavam-nos com com uma total inconsciência uma total irresponsabilidade moral e isso evidentemente que é alguma coisa absolutamente inaceitável e por isso ele propõe também outra outra tese muito interessante que é a ideia de que a ética é uma força construtora de comunidade de comunidade e em que no fundo todos os membros da comunidade partilham deveres e direitos obrigações e regalias digamos assim e todos eles partilham uma comum responsabilidade pela manutenção do todo da casa comum daí que possamos considerar que a ética para a comunidade ética para Leopold passa do modelo do despotismo conquistador não é? do o homem como rei da criação déspota da criação para um modelo de república ecológica não é? diz ele que em resumo a ética da terra modifica o papel do homo sapiens de conquistador da comunidade da terra para simples membro e cidadão da mesma isso implica respeito pelos seus comembros e igualmente respeito pela comunidade como tal portanto esta esta noção digamos assim da nossa responsabilidade no quadro de uma comunidade diferenciada é um aspecto extremamente importante ou seja uma comunidade com papéis diferentes onde todos fazemos parte todos somos indispensáveis mas temos papéis diferentes temos pesos diferentes temos responsabilidades diferentes e ele chama a atenção também a mais uma citação que me parece bastante interessante é que nós podemos admitir temos gestos de boa vontade não é? podemos admitir e geralmente até vamos até admitimos através de um certo compromisso parcial que seja com a ética animal digamos o cuidado com a forma como causamos sofrimento aos animais tem uma longa história na cultura na cultura humana na cultura ocidental também mas por exemplo continuamos em grande medida completamente cegos em relação aos elementos abióticos da comunidade da comunidade ética que é a terra a terra como ecossistema global e ele diz o seguinte certamente não ou seja certamente que não incluímos nessa comunidade ética o solo que estamos a lançar precipitadamente pelos rios abaixo certamente não as águas que assumimos não terem outra função a não ser fazer rodar as turbinas fazer flutuar as barcaças e transportar para longe os esgotos certamente que não as plantas pois terminámos comunidades vegetais inteiras sem pestanejar certamente não os animais pois estirpámos já muitas das maiores e mais belas espécies é claro que uma ética da terra não pode impedir a alteração gestão e uso desses recursos eu coloco entre aspas mas afirma sim o seu direito a uma existência permanente e pelo menos em alguns locais a sua existência permanente em estado natural e nós aqui temos claramente também a ideia do audio.com alguém com uma experiência de ordenamento e de gestão do todo portanto ele tem uma crítica constante por exemplo à forma como nas plantas são apenas protegidas aquelas plantas que têm valor de mercado ou seja que são plantas de crescimento rápido que dão dinheiro rapidamente da mesma forma como na fauna os animais que são conservados são aqueles que são objeto da produção industrial maciça em milhões e milhões porque têm um rendimento económico ou seja nós temos claramente uma ecologia que é tratada como subsistema do mercado económico do capitalismo enquanto que na verdade objetiva a economia é um subsistema da ecologia e não o contrário vou passar isto aqui esta imagem acho que é uma imagem fantástica estamos a remodelar o Alhambra com um martelo pneumático e orgulhamos da nossa rentabilidade isto é a imagem da economia mundial é isto que nós temos aqui portanto é o que está a acontecer vou também passar este aspecto isto seria para um seminário se tivéssemos tempo para debater as coisas talvez a visão do Aldo Leopold de uma forma mais sintética portanto a ética envolve uma noção de limite voltada para a necessidade de cooperação no simbiose a importância do Darwin tanto do David Hume também aliás a referência ao Darwin é explícita o paradigma do Ulisses os tais privilégios sem obrigações ou seja nós vivemos temos que ultrapassar esta ética odisseica em que temos uma visão uma autovisão como sendo privilegiados sem obrigações a comunidade como premissa e projeto da ética ou seja a comunidade é duas coisas a comunidade da terra é ao mesmo tempo a condição de possibilidade e é o projeto é o projeto porque embora em 48 a situação enfim não fosse tão agonizante como é hoje para um homem inteligente como o Leopoldo era evidente que o caminho era este que estávamos a seguir era este que estávamos a seguir e portanto hoje não se trata de conservar de conservar apenas o equilíbrio ecológico hoje nós temos de restaurá-lo hoje a grande tarefa não é substituir os automóveis a gasolina e a gasólio por automóveis com pilhas de lítio não é? cuja obtenção implica também criar mais milhares de minas em todo o lado nós precisamos hoje efetivamente é de ter uma verdadeira economia de restauração ecológica nós em Portugal temos um milhão de hectares temos mais de 10% do território nacional que está ocupado com uma espécie infestante chamada eucalipto que todos os anos causa incêndios e degrado ao solo portanto não falta trabalho nós temos imenso trabalho não é? portanto há muitos postos de trabalho que vão ser criados por uma verdadeira revolução ecológica que está muito atrasada além de ética como alargamento e democratização da comunidade ética e o valor ecológico e económico as imagens da casa esta questão também da economia nós precisamos de uma economia o pensamento económico é fundamental e é uma das coisas onde está mais estamos completamente atrasados não é? atrasados nós continuamos a ter uma economia que fala do crescimento sem o qualificar não é? que fala do crescimento como se o crescimento fosse totalmente neutro continuamos a produzir centenas de licenciados e de mestres em economia e gestão para um mundo que já não existe para um mundo completamente febril que não existe a filosofia também não tem sido muito lesta não temos sido muito rápidos no colmatar desta falha não é? portanto esta foi talvez a última conferência com o Anjos e Onas isto foi publicado no ano da morte dele em 93 mas a conferência foi preferida em maio de 92 em Munique uma conferência de retrospectiva da sua vida não é? e como ele diz e com toda a razão nós sempre nos preocupamos com a ação humana enquanto ela foi a ação do homem para com o homem mas muito pouco o homem como força atuante na natureza não é? é isso é isso que hoje a ética ambiental a ética animal unidas unidas e cooperando devem devem de facto levar a cabo enfim isto tem outros aspectos aqui que que eu iria falar outros oradores vão falar sobre isto a questão da ética biocêntrica o caso por exemplo do Houston do Houston III o grande contributo que o Peter Singer deu para a ética eu diria para a ética animal mas também para a ética ambiental muito embora do ponto de vista conceptual eu penso que há aqui algumas divergências não é? portanto que que são que são perfeitamente compreensíveis não é? não impedem a cooperação eu vou terminar justamente com esse aspecto mais de 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 clarificar algumas dúvidas algumas divergências um texto do do Darwin que é um texto muito interessante do The Scent of Man onde ele justamente avança com esta ideia de que há um movimento de simpatia que está a fazer com que a humanidade no futuro possa no futuro possa alterar a sua relação com os lower animals e que possa incorporar isso no seio da ética da ética humana não é? da ética num fundo uma ética pluralista não é? uma ética pluralista eu gostaria então para terminar de fazer aqui pequenas três notas sobre a ética da terra ser alvo do cuidado ético simpatia usando a expressão do Darwin não implica ser um sujeito ativo ético participante numa relação ativa bilateral e omnilateral além de ética admite um pluralismo ético na comunidade ética existem diferentes modos de relação diferentes hierarquias sujeitos ativos e passivos com o fardo da responsabilidade a cair sobre o ser humano único com poder para manter ou cooperar intencionalmente a integridade da land community a mudança de valores não implica a permanência da natureza antropogénica dos valores este é também um aspecto extremamente importante que é nós podemos podemos e devemos mudar os valores mas temos de assumir a responsabilidade que nos cabe a nós como seres humanos sobre em relação a esses valores e nessa perspectiva também eu julgo que há por vezes um caminho que se segue que utiliza no fundo o conceito da igualdade não é portanto eu julgo que nós não temos de facto ou seja nós na perspectiva na minha perspectiva da ética ambiental eu posso e concordo em grande medida com as consequências práticas no plano de ação ou seja a questão do respeito pelas outras criaturas o combate à crueldade sobre os animais tendencialmente tendencialmente até digamos assim com o avanço moral da nossa própria espécie o considerar como alguma coisa do passado utilizarmos animais para a nossa alimentação tudo isso faz todo o sentido na perspectiva de uma continuação da aventura humana e de facto o único sítio onde nós neste momento podemos crescer será no plano da moralidade no plano da nossa própria art of living usando uma expressão do Stuart Mill todavia eu penso que não vamos usar não precisamos usar os conceitos que foram produzidos ao longo da história nomeadamente do direito porque não tem sentido falar não há uma igualdade entre os homens dos animais porque nós temos uma responsabilidade que eles não têm nós não temos uma relação assimétrica com eles são relações assimétricas quando um tigre na Índia mata um camponês numa área protegida de proteção dos tigres o tigre não é julgado o tigre é protegido quem cometeu um erro foi o camponês não foi o tigre portanto o conceito de igualdade é um conceito jurídico convém não destruir digamos assim aquilo que demorou tanto tempo a constituir ou seja e também não e também não podemos comparar não podemos comparar a emancipação das mulheres ou dos escravos àquilo que está em causa na na no respeito pelos animais e na proteção das outras espécies não é porque em grande os escravos libertaram-se através em grande medida da sua luta quem se não se recorda do Espartaco as mulheres libertaram-se não foi pelo cavalheirismo dos homens foi pela sua luta foi pela sua coragem pela sua organização nós não estamos à espera que os animais se organizem contra nós não é não se organizam nem a Covid-19 é o resultado de uma conspiração dos micro enfim dos vírus contra o poderio humano não é portanto no fundo a igualdade é um conceito jurídico que como dizia Obos tem a ver com os participantes na relação jurídica portanto nós temos muito nós no fundo temos muitíssimos deveres em relação aos animais por causa do nosso poder não é a reciprocidade de direitos e deveres isto é outro aspecto também quer dizer para haver igualdade é preciso haver reciprocidade e na relação jurídica não é o que deixa de fora imediatamente as outras criaturas que não têm perante nós quaisquer deveres podendo ter direitos apenas na medida em que nós perante nós a elas nos obrigamos a ter esses deveres portanto há aqui digamos é o que eu chamo pluralismo ético no sentido em que a única forma que nós temos efetivamente de proteger o ecossistema de proteger o ambiente como casa comum dos homens e de proteger as criaturas animais os outros animais que são objetos de um sofrimento e de uma agressão perfeitamente cruel é através do que? é através da mudança do nosso direito e da nossa política é através da imposição através da imposição que se faz nos processos políticos democráticos e o processo legislativo na participação política é através da imposição de outras formas de comportamento através das leis que nós garantimos digamos assim a proteção e protegemos os animais do sofrimento e da crueldade e nos tornamos eticamente em pessoas melhores em pessoas mais livres em pessoas mais responsáveis portanto eu penso que há uma certa um certo simplismo conceptual que não ajuda muito a nossa causa comum e para terminar eu diria que ouvindo ao bocadinho o André Barata eu lembrei-me daquele afim a ética ambiental e a ética animal fazem recordar um bocadinho aqueles debates que hoje em dia são bastante arqueológicos que existiam no início do século XX entre as correntes do socialismo e as correntes do anarquismo socialismo barra comunismo e do anarquismo em que de certa forma de algum modo aquilo que o anarquismo pretendia era alguma coisa que só seria possível na perspectiva dos socialistas muito tempo depois da revolução socialista ou seja só depois de termos derrubado o capitalismo é que poderíamos ansiar ter uma relação entre nós baseada na capacidade de autocontenção e de respeito mútuo e não na autoridade do Estado enfim esta comparação é uma comparação que não é muito favorável à ética ambiental mas consideramos a ética ambiental do ponto de vista do socialismo porque evidentemente não conseguimos ainda sequer não conseguimos ainda sequer ultrapassar para lá da barreira de uma sociedade dominada pelo mercado pelo antropocentrismo e pela ideia digamos assim de que somos o supra-sumo da criação e todos os outros estão ao nosso serviço muito obrigado pela vossa atenção bom muito obrigado obrigado senhor Marcos foi uma enfim uma intervenção muitíssimo inspiradora e que abre com sábio de ouro este nosso colóquio porque acaba por também ser muito panorâmica e tocar as grandes questões que penso que inquietam grande parte que estão aqui presentes e portanto muitíssimo obrigado eu penso que temos algum tempo nós temos que fechar esta sessão da manhã para pôr das cartas de ex-acima da mesa até a uma porque depois teremos que ir almoçar e temos uma mesa reservada portanto mas temos ainda bastante tempo temos um bom quarto de hora 20 minutos para dialogar a ideia deste bloco de pé e ex-era que pudéssemos respirar as ideias e respirar significa também uma certa imagem de ecológica do formato do evento devo dizer que temos garrafas de vidro e copos de gelo eu próprio conhecia as garrafas mas a ideia era também que pudéssemos agora ter intervenções e ter um debate e aproveitar a presença do Viriado também Marques para o carinho enfim e portanto faça um favor sejam os que estão em casa que eu não estou a ver mas sejam os que estão aqui connosco eu aceito inscrições digamos assim o professor José Santos Manuel Santos bom dia a todos agradeço ao Viriado esta excelente comunicação em que preencheu todas as dimensões teórica prática enfim com exemplos vivos e que apercebem pronto eu gostei muito e tenho apenas uma ou duas observações que gostaria de fazer e às quais não são bem perguntas e que o Viriado poderá 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 reagir a primeira é que eu gostei muito desta comunicação e emerge uma ética do Viriado mesmo para uma ética geral e uma ética que ele utiliza aplicada à questão do ambiente e das relações com o mundo animal na qual as ideias de comunidade e por outro lado os sentimentos têm um papel no ver central que contrasta com o mainstream da teoria ética que é que é o delitarismo ou mesmo que está muito ligado também ao mainstream do pensamento político que é o liberalismo para o liberalismo a ideia de comunidade é uma coisa arcaica que hoje em dia já não há comunidade há indivíduos isto é a primeira observação a segunda diz respeito é um bocado inspirada pelo pelo que o Viriado chamou por uma passagem da comunicação dele em que diz que o sistema mediático produz idiotas programados obviamente tem razão mas isto faz-me pensar na concepção do Nicholas Luhmann da sociedade moderna que é constituída por uma série de sistemas que dominam completamente a dinâmica desta sociedade e entre os quais fazem parte um dos quais e muito importante é justamente o sistema mediático é o sistema mediático mas não só o sistema económico o sistema financeiro e o sistema político ora acontece que os sistemas na teoria do Luhmann são autorreferenciais autónomos têm uma dinâmica fechada funcionam com o único exclusivo fim de se manterem no tempo a funcionar tal como estão portanto numa sociedade destas em que nós em que os indivíduos estão fechados do ponto de vista da sua sobrevivência no sistema económico e do ponto de vista do seu pensamento no sistema mediático e que estes sistemas utilizam os indivíduos como material como combustível para viverem eles próprios uma mudança de atitude em relação à relação dos homens com dos humanos com a terra e com a natureza é muito difícil de obter porque é muito difícil de escapar para ficar no sistema mediático é muito difícil de escapar digamos ao mainstream das ideias e das opiniões que são encenadas no sistema mediático pronto me gostava de saber o que é que ele pensa o que é que tu pensas sobre isso muito obrigado José Manuel eu só posso concordar com as tuas observações uma das coisas verdadeiramente mais intrincadas e é deveria ser aquilo que penso eu nos deveria preocupar e nos deve preocupar nomeadamente em projetos interdisciplinares em projetos de investigação científica isto é se nós tivéssemos uma política de investigação científica que fosse voltada para a tentativa de encontrar respostas aos problemas existenciais essa seria uma linha de investigação fundamental que é justamente a questão como é que é possível contradiar essa presença de uma lógica inercial não é claro as duas coisas estão relacionadas como foi referido a propósito do Lumen por um lado o auto fechamento o auto referenciamento mas sobretudo o mais politicamente o mais sensível até por causa da guerra pelo tempo que eu referi não é? não estamos a travar uma guerra no tempo não é? num tempo escasso e que é justamente o facto de que todos os sistemas nos quais em que a nossa sociedade está estruturada começando começando desde logo pela centralidade do sistema económico que também é um sistema de sistema tem uma força inercial que nenhum de nós descobriu ainda a forma digamos assim de conseguir travar quanto mais de alterar a trajetória isto é isto seria digamos a grande a grande descoberta institucional das ciências humanas seria esta não é? quer dizer enfim como sabem nós temos um desequilíbrio absolutamente extraordinário perante a questão da crise ambiental e global global do ambiente e do clima que é o imenso atraso entre as duas culturas quer dizer por um lado nós temos na área das ciências da natureza nós temos de facto até temos nos últimos 40 anos até temos um novo modelo que é o modelo das Earth System Sciences as ciências do sistema Terra que é uma nova é uma nova criatura começou a surgir há 40 anos envolve um conjunto de disciplinas que estão relacionadas com estas questões da crise ambiental e climática e eu pessoalmente trabalho muito com estas pessoas enfim não só conceptualmente mas na prática em projetos comuns e o que eu vejo é que estas pessoas estão a construir uma agenda filosófica porque nós como filósofos perdemos essa capacidade de tratar do todo a filosofia há muito tempo que perdeu a noção de que o objeto da filosofia é o todo isso acabou portanto pelo menos desde a separação historicista entre as ciências do espírito e as ciências da natureza e portanto esta é que era a grande questão porque não são os meus amigos da física e da meteorologia os geólogos portanto os oceanógrafos que vão descobrir como é que nós vamos conseguir digamos assim mudar a lógica perversa e inercial do sistema económico financeiro não são eles tem que ser os economistas tem que ser os filósofos os cientistas políticos os juristas os psicólogos os psicólogos têm um papel fundamental mas nós andamos todos entretidos com outras áreas isto é que é de facto o núcleo fundamental portanto isto é concordo com aquilo que foi referido portanto e nós encontramos todos os dias nós encontramos os sinais do fechamento da autorreferenciação por parte dos protagonistas desses sistemas porque esses sistemas não são impessoais esses sistemas são maiores que as pessoas que dele fazem parte mas têm rostos por exemplo esta manhã ao tomar um pequeno almoço ouvi na rádio enfim não estava a par que os gestores do novo banco se otorgaram a si próprios bónus quer dizer isto significa que quem vive na bolha do sistema financeiro neoliberal não tem sequer a mínima noção não tem uma janela é como se vivesse numa mónada sem portas nem janelas e portanto não consegue perceber que ali ao lado não é portanto existem pessoas para quem isto é um verdadeiro insulto não é é um insulto não é portanto mas isto quer dizer é a mesma coisa é a mesma coisa do que a quantidade de de outras ações ou ou discursos completamente fora de controle que não passam digamos assim por nenhum processo escrutínio não é portanto nós deveríamos ter uma espécie de polígrafo não é aquele programa para não ver as mentiras para muitos aspectos da vida mediática portanto e o que é mais incrível é nós percebermos que dentro da construção do sistema financeiro europeu porque os países na União Europeia não têm soberania e eu não estou a dizer que deviam ter só estou a dizer que não têm a soberania monetária nem financeira mas o modelo que nós temos hoje é um modelo ultraliberal que permite uma coisa destas permite que os banqueiros se paguem a si próprios o que é uma coisa verdadeiramente incrível mas isto é apenas um exemplo de muitos outros exemplos dos sistemas inerciais portanto como é que nós podemos criar um pauzinho na engrenagem como é que nós podemos é uma questão política jurídica e ética também mas passa por ser ética também como é óbvio por isso é que me parece muito importante aquilo que nós podemos realizar no alcance do nosso possível ou seja no alcance eu não tenho nada atenção não tenho nada a ideia de que devemos carregar sobre os nossos ombros o peso do mundo mas temos responsabilidade sobre os nossos atos e portanto tudo aquilo que está a ser feito hoje no mundo e está a ser feita imensa coisa no mundo é pena mais uma vez que o sistema mediático não dê não coloque no espaço do espetáculo no espaço da observação pública o que está a ser feito há muitas formas de nova agricultura que está a ser feita há formas de vida comunitária que está a ser feita há formas de gestão do território que estão a ser feitas e elas são fundamentais penso eu para criar zonas de contra inércia zonas de resiliência e de resistência e por isso por exemplo eu acho que se há uma área de política que é importante é a política autárquica não é? a política autárquica é um campo onde é possível onde é possível não estou a dizer que aconteça mas onde seria possível pensar em projetos que fossem realizáveis no espaço que é o espaço da cidade ou seja o espaço controlado pelo olhar do cidadão porque grande parte da política mundial é completamente escapa completamente às decisões dos cidadãos e ao olhar dos cidadãos e dos cortinos portanto eu acho que o José Manel colocou aqui uma tarefa fundamental que é percebermos vencermos uma certa ingenuidade e percebermos que há aqui uma grande inércia que é uma inércia que nos conduz a uma colisão a um buraco conduz-nos à destruição à nossa autodestruição e não só e que portanto temos de ter a capacidade à agudeza e temos que ser mais fortes e mais inteligentes do que as inércias que queremos combater é difícil não sei José Manel se me comentaram tudo bem agradeço eu é que agradeço o teu contributo se houver mais alguém que queira dar a você tenho uma pergunta da Ana de Santos não sei se temos mais alguma pergunta mas temos eu queria discussão as perguntas de uma forma breve e ao inviar também vou pedir claro claro desculpa de manhã muito cedo ainda estou com alguma energia não desprestada desse sinal agregamos mais uma ou duas perguntas é melhor agregar é melhor agregar as perguntas que existirem eu tento responder eu pedi a Ana de novo que se fosse a pergunta obrigada não sei se conseguem ouvir bem sim 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 talvez um pouco mais próximo do microfone fosse bom obrigado agora não estou a ouvir consegue ouvir-me sim se continuar nesse tom consigo ok muito obrigada então antes de mais nada agradecer por esta apresentação que foi eu diria que foi uma grande forma de começarmos pela abrangência efetivamente daquilo que nos trouxe e ainda com esta referência no final também me pareceu muito interessante efetivamente à importância da política autárquica que foi esta crescente que de facto também traz aqui que nos dá que nos dá que nos dá que nos dá eu tinha aqui várias questões mas por uma questão de tempo vou ficar de uma forma interessada digamos assim talvez um bocadinho terceira apenas com a última questão que registrei e que no fundo estará relacionada com o que é que vai ser e com a minha comunicação já a seguir e que tem que ver com aquela observação que foi feita sobre a inadequação de compararmos o movimento de uma importação das mulheres com o movimento de uma importação dos animais eventualmente dos escravos a minha pergunta é se o sobriado considera que essa comparação é absolutamente inadequada e abusiva ou se haverá ângulos digamos assim ângulos de olhares pelos quais ela poderá ser estabelecida nomeadamente quando pensarmos naquilo que é a estranheza resistência que cada um destes movimentos de uma libertação a seu tempo enfrentou quando as primeiras vozes começaram a levantar no sentido de defender o movimento de uma libertação dos escravos parecia uma coisa absolutamente impensável o mesmo quando se começou a falar de igualdade para as mulheres e portanto quando nós vimos também com discursos em termos de uma libertação dos animais há um digamos que há um modelo conceptual linguístico de dualismos que coloca uma resistência considerando absurda igualmente absurda o movimento da libertação dos animais como foi considerado absurda o movimento da libertação dos animais para ir igualdade para indivíduos de outras diferentes e como foi considerada absurda a ideia de igualdade entre homens e mulheres e portanto por aí poderíamos estabelecer uma organização na sua perspectiva ou ainda assim seria inacreditável obrigada muito bem muito bem quer fazer uma pergunta bom o moderador também quer fazer uma pergunta é uma pergunta muito rápida a minha pergunta tem que ver com enfim a incomodidade que a sustentabilidade tem com a noção de sustentabilidade e eu não fiz a pergunta eu faço uma leitura da sustentabilidade cada vez mais informe no sentido em que o discurso da sustentabilidade é um discurso de ganhar margem no sentido de adiar o problema adiar a confrontação com a questão ecológica de certo modo a sustentabilidade e muito acente na crença ou na tal fé de que haverá sempre uma resposta assim técnico ao sentido capaz de garantir as condições para esse adiamento adiamento eu pergunto-me um pouco provocatoriamente se a sustentabilidade acaba por não ser negativamente anti-ecológica no sentido justamente de evitar uma confrontação que mais tarde a nossa tem de ser feita mas que quanto mais tarde na corrida contra o tempo em que estamos digamos assim desenfreada pior será e portanto neste sentido eu faço uma leitura do discurso da sustentabilidade como a sustentabilidade como ela tem sido tem sido exenciada politicamente fundamentalmente como uma tentativa até arrogante de absorver a questão de certo modo absorver a questão sempre conseguir absorver a questão e tomar a questão apenas uma externalidade negativa um aborrecimento na verdade algo tem de ser resolvido como quem resolve uma dificuldade técnica e enfim queria ouvir como viás se de maneira tão crítica à sustentabilidade ou se ou de outra maneira de outra obrigado ok posso então responder ah sim sim então eu eu pedia pedia licença a Ana para começar pelo fim para começar pela pergunta do André estou a ter um comportamento enfim que que não é enfim não é não é provavelmente um muito cavalheresco uma senhora falar em primeiro lugar e eu estar a responder mas não é nenhuma não é nenhuma manifestação de de estar já fora desse quadro porque efetivamente continuo devo confessar continuo continuo nesse aspecto completamente a achar que existe uma assimetria entre os homens e as mulheres e essa assimetria é favorável às mulheres não é portanto por isso é que eu penso que é que merecem sempre ser sobrevalorizadas como dizia o outro não é la fame c'est l'avenir de l'homme e é inteiramente verdade bom mas pegando na questão da sustentabilidade que o André Barata colocou ponto 1 bom a sustentabilidade é um conceito polimórfico não é portanto para ser completamente rigoroso nós não temos uma só concepção de sustentabilidade esse conceito surge nasce nos anos 80 o conceito de desenvolvimento sustentável nasce de um conjunto de debates depois torna-se um bocadinho digamos operacional a partir de 87 e depois nos anos 90 tem muitas transformações eu julgo que muita gente preocupada e bem intencionada está voltada trabalhou neste conceito agora realmente ao fim destes anos todos eu sou obrigado também a considerar que o programa da sustentabilidade como foi desenhado e consistia essencialmente em que? consistia numa aposta e a aposta era a seguinte era será que é possível nós desvincularmos numa na economia desvincularmos o crescimento económico o crescimento económico que é traduzido nomeadamente naqueles macro indicadores o crescimento do produto interno bruto o crescimento do PIB per capita portanto esses indicadores da economia clássica da economia capitalista será que nós podemos ter um crescimento económico que está desvinculado do custo ambiental que está a ele associado portanto esta era o grau o grau da sustentabilidade consistia no seguinte será que nós podemos continuar a enriquecer a ter uma economia com crescimento porque como sabemos a economia que nós temos a economia de mercado é uma economia que precisa de crescer portanto se nós retirarmos o crescimento esta economia esta economia no fundo entra em pânico e portanto a aposta era esta vamos fazer um crescimento em que a intensidade os dois grandes indicadores eram os seguintes eram três era por cada unidade de produto interno bruto ou seja por cada milhão de dólares produzidos por cada milhão de euros nós teríamos a capacidade de que? de manter ou diminuir a energia consumida manter ou diminuir as matérias-primas utilizadas manter ou diminuir a gestão a geração de resíduos indesejável este era o santo grau da investigação da sustentabilidade projetos institutos literatura vária sobre isso o que é que nós chegámos à conclusão? chegámos à conclusão que não é possível ou seja chegámos à conclusão pelo menos eu cheguei a esta conclusão o que nós podemos fazer é através da eficiência energética através da eficiência dos processos produtivos nós podemos diminuir dramaticamente a quantidade de energia que usamos a quantidade de matéria-prima que utilizamos diminuir a gestão de resíduos a geração de resíduos mas nunca o podemos fazer de um modo em que o aumento volumético volumético da produção não vai acabar por aumentar o impacto ou seja nós podemos produzir 100 euros com a mesma quantidade de energia e de produção de resíduos e de matérias-primas no passado produzíamos 200 ganhamos 100% reduzimos em 50% a fatura mas se no final do ano nós tivermos produzidos 500 euros aumentámos duas vezes e meia o impacto ambiental portanto queres viver a tua filha? sim pensava que era o André que estava a dizer qualquer coisa bom portanto ou seja na verdade hoje nós andamos em busca de uma outra concepção e o que acontece é o seguinte o que acontece é que neste momento eu penso que há duas correntes que estão a afastar-se perfeitamente nós temos uma corrente ligada à economia clássica a economia neoliberal que continua digamos assim por essa via a via de que é possível fazer a mesma coisa de modo um bocadinho melhor e é uma corrente que já nem sequer tem tanto cuidado com os conceitos é a chamada corrente do Green Growth que é um oxímero completo ou seja que é um crescimento verde a ideia de que é um crescimento verde e depois temos um conjunto de correntes que procuram pensar por exemplo em França e também não só em França a ideia do decrescimento economistas como por exemplo o Serres Latouche que foi um dos principais introdutores da ideia de que a nossa economia em muitos setores será mais saudável se decrescermos e nós compreendemos o que é que isso quer dizer reparem-se se nós fizermos uma transição energética nós vamos perder o contributo de muitas áreas de atividade económica para o PIB vamos os combustíveis fósseis as refinarias as empresas de prospeção de petróleo o setor automóvel que utiliza o petróleo como combustível se isso cair evidentemente o PIB cai mas se isso cair num processo de substituição do emprego e das energias evidentemente nós vamos ter uma coisa interessante que é um PIB menor mas vamos ter os serviços sociais e dos ecossistemas a manterem-se e a melhorar e a qualidade de vida a melhorar portanto a ideia de um PIB inteligente é uma ideia interessante outros autores também um pouco numa linha semelhante como por exemplo o Tim Jackson que avança na ideia da prosperity without growth uma prosperidade sem crescimento ou seja nós podemos ter prosperidade no sentido da qualidade de vida de aumentarmos digamos a riqueza da nossa vida a riqueza da nossa vida que tem a ver no fundo com a capacidade de nos cultivarmos a capacidade de termos relações conviviais uns com os outros a segurança nos direitos a garantia dos deveres tudo isso são aspectos absolutamente fundamentais que podem ser feitos sem estarmos permanentemente a fazer emissões de CO2 para a atmosfera ou a destruir os habitats dos animais portanto se passa a questão aqui fundamental é nós precisamos de não só fazer uma mudança de valores mas tornar isso operacional na economia eu acho que a grande área onde é preciso convergir é como é que nós vamos reinventar uma economia uma economia portanto a ideia do capitalismo verde portanto enfim que é uma ideia eu penso que provavelmente vamos precisar mesmo de uma economia não capitalista uma economia pós-capitalista mas temos que encontrar uma saída para isso agora indo à pergunta que a Ana colocou que eu deixei para o fim por ser uma pergunta enfim mais difícil do que aquela que o André Barata me colocou mas a questão tem a ver comigo não tem a ver com quem faz a pergunta não é? Ora eu diria o segundo primeiro aspecto eu julgo que em 75 quando o Peter Singer faz a analogia ele fez muito bem em fazer a analogia a analogia é não apenas um instrumento heurístico não é? e hermenêutico portanto de ajuda a investigar e ajuda a interpretar mas é também um elemento a analogia pode ser um trópolo retórico ou seja tem uma dimensão retórica muito importante e reparem que a retórica é também uma forma de abrir os olhos os olhos da mente daqueles com quem estamos a falar ou quem estamos a escrever para perceber relações que de outra forma não seriam reveladas a analogia não tem de ser rigorosa a analogia tem de ser reveladora e em 75 a comparação entre a ima quando estávamos ainda numa fase ascendente do movimento de emancipação das mulheres e estávamos numa fase já mais consolidada da luta contra a segregação racial para um auditório anglo-saxão também é preciso perceber isso no início esta analogia era muito reveladora e muito útil também por outro lado segundo aspecto existe uma igualdade sem dúvida ou seja há uma igualdade biótica quer dizer ou seja entre nós e todos os outros seres humanos mamíferos que têm um sistema nervoso central que são capazes de sofrer e de ter contentamento só quem vive não é preciso ter um cão ou um gato para perceber a forma como os animais têm satisfação têm alegria são felizes ou infelizes ou sofrem evidentemente que nós estamos unidos por esse fio da vida dessa capacidade de sentir de sofrer evidentemente aí podemos falar de uma igualdade biótica ok mas o que nós estamos a falar quando falamos em ética e sobretudo em direito em direitos dos animais nós estamos a falar de uma outra igualdade ou seja os animais não têm a força que só nós temos para nos impormos uns aos outros restrições o óbvio é de uma brutalidade que eu acho que é muito útil para sermos iguais temos de ter a capacidade de matar o outro e são nós seres humanos é que temos a capacidade de matar aqueles que contra nós se erguem portanto e atenção reparem eu não estou a usar isto de uma forma que pode parecer um bocadinho violenta mas reparem que a luta pelos direitos dos animais ou seja na minha linguagem a luta pelos deveres para com os animais que nós devemos impor nas nossas leis deveres com sanção penal já teve muitos mártires muitos mártires eu recordo-me em 95 eu estava em Londres e recordo-me de uma senhora inglesa que estava a fazer uma manifestação penso que foi em Dover em Dover um porto de chegada de animais vivos para abate nos talhos ingleses e ela foi esmagada contra uma parede por um dos caminhões que trazia penso que era vacas ou algo assim e há muitos outros exemplos de pessoas que deram as suas vidas para esta causa portanto ou seja a igualdade biótica é acompanhada pela desigualdade na questão do poder e da responsabilidade só nós é que temos responsabilidade só nós é que temos responsabilidade portanto esta é uma luta de homens contra homens de seres humanos contra seres humanos é uma luta pelos valores pelos deveres e pelos direitos portanto penso que é um aspecto que me parece porque de outra forma se nós alargamos o sentido da igualdade nós perdemos aquilo que eu chamo o pluralismo ético não é? a comunidade a comunidade ética é uma comunidade onde há participantes sujeitos mais ativos do que outros como é evidente não é? portanto as crianças são seres humanos mas são seres humanos e não são cidadãos ativos portanto as crianças precisam da proteção dos adultos dos pais de toda a gente de toda a aldeia toda a aldeia deve proteger uma criança portanto não temos nenhuma vantagem nem teórica nem prática em alargar de forma enfim extensiva o conceito de igualdade e por outro lado também outro aspecto a ética ambiental exige deveres para com criaturas que não são de natureza animal a proteção de uma montanha a proteção de um rio pode ser uma exigência fundamental por exemplo impedir nós vamos ter uma luta em Portugal para muito breve que é a utilização da transição energética como desculpa para um assalto ao território do país nomeadamente em Trás-os-Montes vezes a que está a acontecer em boticas em que temos as multinacionais a arreganhar o dente para entrarem por ali dentro e começarem a furar a fazer minas de lítio para os automóveis elétricos isto é e vão usar uma linguagem verde uma linguagem fantástica isto é uma coisa em que efetivamente quem tem razão aqui são o presidente da Câmara de Boticas são os munícipes que querem ter direito a ter as suas terras a sua atividade agrícola ainda por cima estamos a falar de uma zona que é considerada património património agrícola de interesse internacional de interesse mundial tem uma classificação da própria Unesco uma classificação rara mas vamos ter muita gente com a desculpa do ambiente e da ecologia a tentar arreganhar o dente porque o nosso país infelizmente tem 11% do lítio conhecido na Europa e não faltam aí gente interessada em utilizar mais uma vez esta questão para financiamentos públicos e bancários quase a fundo perdido portanto isto é uma luta multiforme nós temos que ter uma visão política das coisas temos que ver os interesses que estão em jogo e não podemos perdermos em discussões que correm o risco de ser secundárias e de nos dividir Ana não sei se foi suficiente o que lhe disse então eu já agradeço a Ana o tempo que já invadi no seu terreno porque vai falar agora a seguir eu vou desligar a imagem e o som mas vou escutá-la boa conferência continuação de boa conferência para todos também agradeço e a